Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Pera FI. Hoje eu queria abordar com os senhores um assunto muito importante. Eu entrei com um processo judicial contra os senhores terraplanistas. Como os senhores sabem, aqui no meu canal eu discuto a terraplana incessantemente. Há muito tempo, já tenho mais de 80 vídeos contra os senhores terraplanistas. E em alguns vídeos vocês já sabem que eu sou formado em Direito e também eu era do BOPE. Ou seja, eu, além de ser advogado, eu também sei dar porrada e atirar muito bem, viu senhores terraplanistas. Eu tenho as armas legais e as armas, armas mesmo, senhores terraplanistas. Cuidado comigo, senhores terraplanistas. Então, em um dos meus vídeos, que está aqui, não é senhores terraplanistas. Eu mostro o perigo que é ficar colocando vídeo sobre terra plana por aí. Vamos ao vídeo. Viu, senhores terraplanistas, vocês podem estar cometendo crimes. Por isso, senhores terraplanistas, eu entrei com um processo judicial contra vocês. Vamos à petição. Aqui está a petição que eu fiz, senhores, na comarca da nossa querida bola molhada giratória, impossível. Vamos ler aqui a petição que eu fiz. Sem perefi, pomblo globalóide profissional, residente da rua Plano Redondo, 666, Marlboro, USA. Marlboro usa. Usa Marlboro? Eu venho, através da minha advogada, com um fulcro no Código Penal. Eu sou advogado, senhores terraplanistas. Oferecer a presente queixa crime contra todos os terraplanistas, os querelados, listados no anexo 1. A natureza da causa. Estes terraplanistas estão me deixando louco. Eu não acredito na terra plana. Mas só penso nisso, senhores. Já fiz mais de 80 vídeos sobre o assunto e, mesmo assim, não consegui convencê-los de que vivemos em uma bola molhada giratória, que viaja a velocidades supersônicas e sem vazar água, senhores. Como se isso não bastasse, senhores. Os terraplanistas me acusam de globalóide. E isso é calúnia, senhores. Da caracterização da calúnia. A calúnia consiste em imputar falsamente alguém, a autoria de fato definido como crime. E a pena é prevista e é de detenção de seis meses a dois anos e multa conforme o artigo 138 do Código Penal. Aqui, senhores, eu não vou ler tudo isso aqui, que o meu advogado escreveu, a minha advogada. E aqui eu vou direto ao pedido. Em razão dos fatos acima epigrafados, o querelante, na contingência de promover a presente, queixa. Requer a condenação dos querelados, que são os terraplanistas. Aqui a minha advogada, que é muito boa, com o seu grande escritório de advocacia, me representou nesse processo. Mas, senhores, infelizmente, eu peguei uma juíza ruim. Aqui está a decisão, senhores. A decisão saiu ontem, e eu vou divulgar aqui, mas eu vou recorrer, porque eu sou advogado e também fui soldado do BOP. Então, tomem cuidado comigo, senhores. Aqui, a juíza, ela começa com um relatório. O senhor Pum do Globalóide, sem perefi, ingressou com o presente feito, querendo condenação de todos os terraplanistas, nas sanções penais previstas contra o crime de calúnia da defesa. Aqui, esses pumbos globalóides arrumaram um advogado. Eu nem acreditei nisso. Eu achei que eles nem fossem se defender. Mas vamos lá. Aqui é o relatório da juíza. Na defesa, o advogado de todos os terraplanistas, o advogado Thomas Turbano Pinto, afirmou que o comportamento de sem perefi é, de fato, de um globalóide. Porque, mesmo após estudar incessantemente a verdade, a terra plana, sem perefi, ainda não conseguiu abrir os olhos e continua sendo enganado pela farsa do heliocentrismo. Olha que advogado picareta, hein? Portanto, não há químico metido e aconselhou sem perefi a tentar parar com sua obsessão pela terra plana. Até porque ele não acredita nela. E eu não acredito mesmo nessa bola morada, nessa terra plana, quer dizer. Aconselhou ainda que sem perefi deva tirar umas férias do YouTube, passando uns aprazíveis 30 dias na Estação Obital Internacional, a ISS. Caso consiga encontrar tal artefato, porque tudo indica que isso não existe. Esse advogado ainda faz uma piadinha com a ISS. Claro que a ISS existe. É o relatório. Agora vamos à decisão da juíza. Olha que decepção. Analisei os autos e um ponto que me chamou a atenção é a quantidade de vídeos que sem perefi divulga contra a terra plana. Tenho suspeitas de que sem perefi é um terraplanista enrustido? Ora, senhora juíza, eu não sou terraplanista enrustido. Sabe aqueles homens que não se decaram gays, mas vivem falando de gays? Do tipo que só contam piadas de gay, chamam todo mundo de viado, contam casos de gays, se beijando. Pois é, eu acho que sem perefi é um terraplanista enrustido. Não, senhora juíza, a senhora está enganada e eu vou recorrer. Parece que ele tem medo ou vergonha de sair do armário. A sociedade é cruel, discrimina as minorias. Se sem perefi se declarar terraplanista, publicamente poderá sofrer bullying e outras sanções. Examinei os autos do processo e também examinei o seu YouTube e seus vídeos. São mais de 80 vídeos falando contra a terra plana. Ele adora esse assunto. Portanto, concluo que o senhor sem perefi é um terraplanista enrustido e, consequentemente, não houve crime. Olha só, senhora juíza, eu vou recorrer. Os queridados querem somente ajudar o sem perefi a sair do armário. A terra iria estar bem alto. A terra é plana. Aqui é a surpresa maior. Olha o que a juíza escreveu. Tenho que confessar que eu passei por este dilema durante uns meses. Eu era globalista, mas depois de estudar a terra plana, me tornei terraplanista. Até a senhora juíza. Assim, aproveito a oportunidade para declarar publicamente que sou uma juíza de direito terraplanista. Meu Deus, até a juíza está se tornando terraplanista. Condeno o querelante a pagamento das custas, bem como elaborar 100 vídeos para divulgar a terra plana e ajudar as pessoas a descobrir a verdade. Ainda a juíza quer que eu faça vídeos a favor da terra plana. Mas eu vou recorrer, porque eu sou advogado e também eu fui soldado do BOPE. Cuidado comigo. Publica-se. A juíza me tica o cundoendo. Juízo de direito. Olha, pessoal, estou decepcionado, mas eu vou recorrer. E é isso aí. Aguardem novas produções do canal.